Quero-te aqui, sua boca na minha Quero-te aqui, temperatura certa Você é demais, você é demais Você, você, a adrenalina do amor em mim A adrenalina do amor em mim A adrenalina do amor em egoísmo Está tão alta que eu já não suporto estar longe de ti Tudo aqui, meu povo! Ego, ego, ego Ego, ego, ego Eu, 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 sinto Não sou fome, mas até o momento Marca Eu, eu acha que isso até ali Aí cadê? Eu pensei Meu ar Meu casaco Glas försö manhou Se ser, levanta, agita Segura A gente morre em casa e a gente morre em casa e a gente morre em casa. O meu voto é... Escolha certa... Perfeita. O meu voto é MP. Escolha ser MP. O meu voto é MP. Escolha ser MP. O meu voto é MP. Escolha ser MP. Aconadre de marobles, todo o mundo no parvel. Amém. 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 A adrenalina do amor, solta a adrenalina, eu não vou cantar, só vocês que vão cantar. Rita, eu sei quem vão cantar, tá bem? Agora vamos dividir o cachê checo nos anjos. Segura o manual, dando um anto assim, segura, segura. Sem mim, sem mim, sem mim, sem mim, sem mim, sem mim, sem mim. Se não dá na minha posição. Se não dá na minha posição. Conheci-te no momento mais difícil da minha vida, pois a minha felicidade vive em um teu nome. O meu cardápio era tristeza, pagoa e dor, decepção, sem depressão. Especialista em nutrição, doutora de felicidade, pois a brilha no coração, não tem graça da adrenalina do trono. Especialista em nutrição, doutora de felicidade, pois a brilha no coração, não tem graça da adrenalina do trono. Especialista em nutrição, doutora de felicidade, pois a brilha no coração, não tem graça da adrenalina do trono. Está tão alto que eu já não suporto estar longe de ti Atena do Love, solta! Está tão alto que eu já não suporto estar longe de ti E a noite quase que era amor Porque eu fico molhada, com a minha mulher E tanto nas minhas, eu sinto bem Não sou eu com fome, mas o teu poder que marca você Acho que isso é delirado, ai, cadê você? Meu ar, meu casaco, mar Vem virar a noite quase que eu não me ouro Porque eu fico molhada, com a minha mulher E tanto nas minhas, eu sinto bem Não sou eu com fome, mas o teu poder que marca você Acho que isso é delirado, ai, cadê você? Não sou eu com fome, mas o teu poder que marca você E a minha mulher, e a minha mulher, e a minha mulher E a minha mulher, e a minha mulher E a minha mulher, e a minha mulher Não sou eu com fome, mas o teu poder que marca você Amores! 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 Sérgio! Amores! Sonidoinflamm! Amores! 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 Com vocês aí Quero de aqui Sua boca na minha Quero de aqui Temperatura certa Com vocês Você é de Em memória do meu irmão bailarino Patrício, eu vos despeço do Luana Até a próxima vez E que a sua memória descanse em paz Patrício Obrigado Juntou Colo